Olá, você sabe a diferença entre a fome e a vontade de comer? Bom, a fome é orgânica, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Já a vontade de comer está sempre relacionada com as nossas emoções. A gente come de alegria, de tristeza, come de ansiedade, de raiva. Nessa edição, a gente vai falar de transtornos alimentares. Muitas vezes o paciente não sabe exatamente a causa do problema. O tratamento envolve duas palavras muito importantes, a verdade e a confiança. Veja os destaques dessa semana. A participação da família na rotina do paciente bariátrico. A geladeira de casa também tem que emagrecer. Comer de forma consciente também é aprender a fazer sua própria comida. Hoje tem uma dica ótima. Deixa eu ver como ficou. Nossa, deliciosa. A história de quem identificou o transtorno alimentar e teve coragem para buscar ajuda. Eu operava a coluna 50% de chance de voltar, andava, fazia cirurgia de redução e mudava um novo estilo de vida completamente dali para frente. A TV Bariátrica está no ar. Então vamos começar o programa dessa semana. Quem participa conosco é a endocrinologista doutora Renata Midori. Bem-vinda doutora aqui à TV Bariátrica. Obrigada. O nosso primeiro desafio desse programa é saber exatamente o que é o transtorno alimentar e como identificar o problema. Certo. Então assim, o transtorno alimentar é quando o paciente tem alguma alteração da alimentação que vai trazer, vai acarretar um prejuízo para ele. Então a gente tem, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente tem uma série de problemas. Então a gente tem, por exemplo, a compulsão alimentar, a gente tem o hábito beliscador, que seria um outro transtorno. A gente tem a anorexia nervosa, que seria um outro transtorno. Tem a bulimia nervosa. Então a gente tem uma gama de transtornos alimentares. E geralmente você tem uma alteração na alimentação que vai acarretar um prejuízo para esse paciente. É um pouco a diferença entre a fome e a vontade de comer? Não saber diferenciar essas duas questões? Sim, sim. Então o paciente, geralmente no transtorno alimentar, ele perde o controle. Então ele não é especificamente uma fome. Ele tem uma perda do controle para se alimentar. Então ele percebe que tem alguma coisa errada e às vezes não percebe. Então esse é o grande problema. Na percepção da senhora, percepção de consultório, todo obeso tem algum tipo de transtorno por ser obeso? Não, não. Nem sempre a gente vê um transtorno alimentar no indivíduo obeso. É muito comum ter um transtorno alimentar associado. Então tem estatísticas que falam até 70% dos pacientes obesos têm um certo transtorno alimentar, mas não é todo paciente obeso que tem esse transtorno. E quais são, na perspectiva de uma endocrinologista, com a vivência clínica que a senhora tem, os sinais de alerta mais importante que servem também como alerta para os nossos vários e milhares de telespectadores, internautas? Sim, sim. Então eu acho que é um pouco disso que eu falei. O paciente perde o controle da alimentação. Então ele percebe que ele come, às vezes, por compulsão, por impulsividade. Ele não tem mais aquele controle. Então ele já passou do estágio da fome, de saciar a fome, e ele começa a comer de forma compulsiva, sem ter esse controle para parar. Então a gente percebe que isso é uma situação mais preocupante e, principalmente, quando tem associação com outros sintomas psiquiátricos, outros sintomas, por exemplo, de ansiedade, depressão. Então a gente percebe que a gente preocupa, a gente fica mais preocupado quando tem outras situações, outros sintomas associados. Depois desses momentos de exagero fora da curva, é natural um sentimento de culpa? Sim, sim. A gente percebe que o paciente, depois de ele perceber que ele perdeu o controle, ele vem com aquele sentimento de culpa. Então ele percebe que ele fez algo que ele não devia ter feito, ele comeu a mais e ele vem mesmo com esse sentimento, esse sentimento de culpa. A gente vai conhecer agora uma história que reúne um pouco de tudo isso que a gente está conversando no programa dessa semana. Alguém que identificou, enfrentou e tratou o transtorno alimentar. Há cinco anos, a relação de Roberto com sua saúde estava no limite. Obesidade, problemas graves na coluna, sedentarismo. Sempre trabalhei com tecnologia, sempre trabalhei sentado, muitas horas no dia, comia em horários errados, muitos períodos, né? Sem se alimentar. E isso foi gerando sobrepeso, sobrepeso, muito fast food, às vezes trabalhava de noite, muita pizza, refrigerante, coisas erradas mesmo fora de horário. Às vezes eu chegava a comer pizza uma da manhã. Quando fez a cirurgia bariátrica em 2016, ele pesava 138 quilos. Eu não tive muita escolha. Então eu operava a coluna 50% de chance de voltar a andar, eu fazia cirurgia de redução e mudava o estilo de vida completamente dali pra frente. A vida mudou. Ele passou a se exercitar e a se alimentar melhor. E mesmo assim, depois de passar por problemas pessoais, engordou novamente. O próprio nutricionista consegue falar, ó, você tá comendo isso que tá te gerando este gatilho. Então tenta mudar a alimentação aqui pra esse gatilho não ser disparado. Então eles conseguem te auxiliar a entender esse comportamento com a comida. Hoje, cinco anos depois da cirurgia, e sempre acompanhado de uma equipe multidisciplinar, ele entendeu como se relacionar bem com seu corpo e suas vontades. Então você tem que manter uma rotina com algumas exceções, que aí você abre, né, um pouco mais o seu cardápio, você tem uma liberdade maior sem excessos. Você começa a ter essa relação, tipo, eu posso, mas sem excessos. E hoje você tá bem com isso. Hoje eu tô bem com isso. Quem participa do programa conosco nessa semana também é o doutor Antônio Carlos Valese. Muita alegria receber o senhor de Londrina pro mundo também, né doutor? Prazer é meu estar aqui com você. Alegria imensa da gente receber o senhor. Bom, vamos falar, doutor, dessa mudança que acontece na vida do paciente bariátrico. Os parâmetros, os relacionamentos, a forma dele se relacionar com a comida, tudo muda de um jeito muito acelerado. É por isso também que ele precisa de ajuda? Sem dúvida. Você tocou num ponto importantíssimo na recuperação do paciente que foi operado. De um modo geral, todas as cirurgias vão levar a uma modificação anatômica do tubo digestivo. Essa modificação anatômica vai implicar em alterações da relação que essa pessoa vai ter com a comida no pós-operatório. Uma diminuição do volume, uma diminuição da palatabilidade em relação a alguns alimentos. Então é importante que esse paciente seja orientado quanto a esses aspectos. Diferente de volumes e quantidades que ele tinha ao longo da vida toda antes da cirurgia bariátrica. Ah, certamente, certamente. Aí entra também uma participação muito importante que é da família. A geladeira tem que ficar magra também, né doutor? A família tem que ajudar muito o paciente. Porque não adianta você ter chocolates na sua dispensa, refrigerantes na sua geladeira. Porque toda família tem que participar do contexto. Aliás, se a família participar do contexto, também a família vai ser beneficiada. Cortando esses alimentos que geralmente o obeso, o paciente portador de obesidade tem em demasia, seja na geladeira ou na dispensa. No próximo bloco tem a receita da semana. Tem dicas importantes para você preparar a comida de todo dia de uma forma consciente e saudável. O que é ser? É possuir uma identidade. É pertencer. É existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marcapasso cardíaco, a primeira terapia da Medtronic. Buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar. Pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente. E juntos, possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil, da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde! Estamos de volta aqui na TV Bariátrica. O assunto dessa semana é transtorno alimentar. E a gente está agora recebendo a nutricionista Ana Beatriz Guícia. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Obrigada, sociedade, pelo convite. A alegria é nossa. Bom, na perspectiva de uma nutricionista, como é que é feito e com que frequência é feito o diagnóstico de um tipo de transtorno alimentar? Nós vamos começar pelo recordatório alimentar do paciente e vamos tentar caracterizar se está tendo episódio semanal, qual que é o número dessa frequência... De um exagero. E, a partir disso, verificar realmente se é só um episódio isolado, onde a pessoa exagerou, aquele churrasco de família, feijoada no sábado, que às vezes a gente acaba comendo um pouco a mais, ou se está se repetindo muitas vezes na semana. E aí, isso pode ser sinal de um transtorno. Mas, normalmente, o paciente tem noção desse desequilíbrio nessa que você disse aí, nessa rotina alimentar de todo dia? O que observamos no consultório é que o paciente, muitas vezes, acredita que tem transtorno e não tem, e outros que têm o transtorno bastante caracterizado acham que não estão com problema nenhum psicológico. Então, nós, em conjunto com a equipe de psicologia, vamos juntar as nossas triagens, anamneses e o recordatório alimentar, e um conjunto fechar esse diagnóstico para realizar esse tratamento de uma forma mais assertiva. E com relação ao paciente bariátrico, como é que acontece essa transformação de vida dele, essa virada de caminho, esse passo de fé depois da cirurgia? A bariátrica muda muita coisa na vida do paciente. É realmente uma metamorfose, onde ele vai ter possibilidade, muitas vezes, de experienciar atividades que ele não podia fazer antes. Ter conforto para praticar uma atividade física, ter mais qualidade de sono, poder escolher melhor o que ele come, e com isso, a atenção que ele tinha antes para poder comer vai mudar. Então, vai ficar mais restrito, mas gradativamente a gente vai vendo essa progressão. E com a melhora desse estilo de vida, desse comportamento no geral do indivíduo, muitas vezes o transtorno ele se silencia e ele fica ali administrado, né? Com acompanhamento, com tratamento e, como a gente sabe, é necessário fazer um acompanhamento a longo prazo, né? Da bariátrica, visitar a sua equipe aí, pelo menos a cada seis meses, é super importante para quem já tem um tempo maior de cirurgia, né? Então, é uma grande transformação, mas o que a gente percebe no consultório é que 90% para melhor, né? E claro que a gente encontra, às vezes, casos um pouquinho complicados, mas que com o apoio, o suporte nutricional e psicológico, a gente consegue sim controlar e reverter qualquer quadro aí mais complicado. E como é que a nutrição, a área da nutrição, vê aquela chamada mente obesa? Ela existe mesmo, do ponto de vista técnico, assim, de inflamação de células cerebrais? Ela pode ser contextualizada nesse sentido? Na parte nutricional, o que a gente verifica mais atual em estudos é mais a questão de um desequilíbrio no intestino, né? Como o intestino é o nosso segundo cérebro, a gente percebe uma microbiota obesa, né? Com algumas famílias, alguns filos ali de probióticos específicos no intestino do obeso. Acredito que a mentalidade a gente consegue modificar. Agora o intestino também, com o probiótico. E aí a gente faz esse tratamento, consegue colocar mais bichinhos ali, micro-organismos favoráveis para o emagrecimento e equilibrar. Mesmo porque dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, talvez até o primeiro, né? É importante isso. Exatamente. Quando o intestino não está bem, a gente não consegue ficar bem, né? E a questão do álcool? Quando a gente fala de transtornos alimentares, é bom também a gente passar por esse assunto. Perfeito. O álcool, ele é uma grande polêmica, né? E eu acredito que é porque as pessoas, elas querem polemizar uma questão, querer colocar como uma possível troca de compulsão. E isso a gente não consegue afirmar, né? O que nós conseguimos ver é que o indivíduo, por ter uma predisposição de exagero alimentar, ele pode ou não desenvolver um consumo abusivo de álcool. E isso independe dele estar operado ou não. Então, é bastante importante que a gente entenda que esse paciente, ele precisa ter uma vida normal. E isso, às vezes, vai incluir uma dosezinha de vinho, um jantar com a família, onde vai se tomar uma cervejinha. E ele só precisa saber administrar essa ingesta, né? Fracionamento, porcionamento, é o que vai trazer qualidade alimentar. Equilíbrio. Equilíbrio. Quando a gente fala de um comer consciente, como a gente está dizendo aqui agora, é muito importante abordar também a preparação do alimento. Aprender a cozinhar faz bem para a saúde. Quer uma receita? Olá, meu nome é Renata Valentini, eu sou nutricionista e hoje eu trouxe uma receita para vocês muito deliciosa. Uma receita para quando bate aquela vontadezinha de comer um doce. Então, são alimentos que são fontes de triptofano, que vai melhorar a nossa produção de serotonina e vai nos deixar mais tranquilos, mais satisfeitos. Então, são alimentos que têm correlação com o alívio do estresse. Hoje, você vai precisar de três bananas, meia xícara de pasta de amendoim, duas xícaras de aveia em flocos. É muito importante que a aveia seja em flocos, que ela não seja nem farelo nem farinha. Meia xícara de gotinhas de chocolate. Esse chocolate é 63% cacau. Nozes, que a gente vai moer junto com a nossa barra. Mas não precisa ser necessariamente nozes, pode ser castanha, pode ser amêndoas, qualquer nuts. Temos também uma canelinha para dar um brilho, nessa combinação perfeita de banana com canela. Então, é meia colher de chá, está na receita, mas você pode usar a sua intuição e colocar a canela a olho conforme o seu paladar. A gente vai começar essa receita descascando as três bananas. E amassando essas bananas, pode ser com garfo, até ficarem bem amassadinhas. Bom, agora, olha que receita fácil. A gente vai misturar os flocos de aveia. Dá uma mexidinha. A pasta de amendoim. Que além de ser fonte de triptofano, o amendoim também é fonte de proteína. Lembrando que para o paciente bariátrico, a proteína é muito importante. A proteína, seja ela da origem que for, vegetal, animal, ovos, né? Todas as leguminosas que nascem em vagem, e o amendoim nasce em vagem, são fontes de proteína. Então, precisamos lembrar dela na nossa alimentação pós-cirurgia. Colocaremos as gotinhas de chocolate. Eu escolhi colocar castanha nessa receita, mas você pode colocar qualquer nuts, desde que ela seja quebradinha, assim, não moída, porém quebrada. Canelinha! Enquanto você está fazendo sua receita, sente o cheiro. Percebe-se, traz alguma memória de infância, aproveita. Coloca amor no que você está fazendo. Quando a gente faz os alimentos, a gente tem a certeza da procedência desses alimentos. Que eles foram feitos por alguém que estava de alto astral, foram feitos por alguém que estava fazendo com amor. Isso faz toda a diferença no resultado. Depois de misturar tudo, a gente vai para o nosso próximo passo, que é untar uma forma antiaderente. Eu vou fazer isso com óleo de coco. Assim que você percebeu que a sua forma está lambuzadinha de óleo de coco, a gente vai colocar... Ai, gente, eu não vou usar garfo não, vou usar minha mão mesmo, tá? Porque eu vou ter que amassar com a mão aqui. Então, a gente vai colocar essa massa na forma. Eu estou amassando aqui essa massa. É importante que ela fique fininha. Se ela ficar muito grossa, ela não vai ficar crocante. Então, eu preciso que você amasse. E se você viu que a sua forma era muito pequena para a quantidade de receita que você fez, eu sugiro que você use mais uma forma pequenininha só para não ficar grossa. Porque se ficar grossa, ela não fica crocante. Então, agora levaremos ao forno. Ela vai ficar 25 minutos. E aí, depois, nós vamos deixar mais 4 horas na geladeira. 4 horas depois, aqui está a nossa barrinha. Então, agora eu vou desenformá-la. Olha só, pessoal! E cortar em formato de barrinhas. Então, vejam, ela fica bem fininha. Ela precisa ficar fininha para ela ficar crocante. Deixa eu ver como ficou. Nossa! Deliciosa! Simples, prática, rica em nutrientes, rica em fibras, aumenta a sensação de saciedade, melhora o humor, alivia o estresse, porque esses ingredientes têm todas essas características dentro de uma barrinha de banana. Comer consciente já é um passo importante para entender a relação com a comida de uma forma mais saudável, né? Continuamos aqui com o doutor Antônio Carlos Valese. Doutor, qual é o papel do cirurgião bariátrico na identificação desses transtornos alimentares? Isso é uma pergunta muito importante, porque a identificação pré-operatória vai ter um impacto muito importante no pós-operatório. Se a pessoa tem uma compulsão no pré-operatório, ela poderá continuar com a sua compulsão no pós e ter um comprometimento do resultado da cirurgia. Então, a identificação é perguntar se acorda à noite para ir visitar a geladeira, se come muito frequentemente durante o dia, se come sem ter fome, se come um volume muito grande, às vezes a pessoa que frequenta um restaurante é aquilo, é importante nós sabermos, perguntar para o cônjuge se ele é um beliscador, porque a pessoa às vezes não responde ou às vezes nem tem a ideia exatamente do seu comportamento alimentar. Falta de atividade física também está nesse combo de questões? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo a atividade física no pós-operatório, para um bom resultado, e geralmente o paciente obeso, ele tem uma certa dificuldade com o exercício físico, ou por dificuldade mesmo do seu corpo em realizar esse exercício, ou uma certa dificuldade que não gosta do exercício, né? É, fica mais difícil, né? Sem dúvida. E isso acaba deixando ele mais afastado do movimento, né? É um círculo vicioso, né? Agora, o senhor falou de coisas muito delicadas para alguém se abrir num consultório médico. Como é que isso acontece? É nas primeiras consultas? Como é que a relação de confiança tão necessária vai se estabelecendo? Antes da cirurgia, são várias consultas que são realizadas, então você vai desenvolvendo uma afetividade com esse paciente, a relação médico-paciente, ela impõe isso. Então, você vai perguntando subliminarmente, muitas vezes, algumas coisas que podem nos levar a fazer o diagnóstico completo do paciente. Quando o senhor identifica a situação, o problema ali, antes da cirurgia, o senhor identifica também gatilhos que levam a tal situação, né? É um papel do cirurgião bariátrico, né? Sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo identificar esses gatilhos, como eu disse, para o resultado pós-operatório. E tratar esses gatilhos, antes da cirurgia, com as especialidades associadas. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista, enfim, toda a equipe multiprofissional. Agora, eu fico imaginando que cada paciente tem o seu universo. E a abordagem tem que ser muito específica, porque cada história é uma história única, não é, doutor? Cada paciente tem sua realidade. Então, nós temos que nos adaptar a isso, mas não foge de um certo norte que nós temos. Exatamente. Quais são os principais gatilhos? Os principais gatilhos são a depressão, são dificuldade de adaptação. Por exemplo, na pandemia que nós estamos vivendo, isso é um gatilho importante. Sim, sim. Infelizmente, problemas no trabalho, não aceitação com sua identidade corporal. Fora os gatilhos pessoais, né? Fala assim, ah, depois do almoço eu preciso de um chocolate. E aí, mas na verdade não é só um chocolate, é talvez... Você acaba comendo a barra toda. A barra toda, né? E essa identificação é importante por ser única, individualizadíssima, né? Cada um de nós, nós temos uma recompensa, uma recompensa alimentar. E a sua recompensa é diferente da minha, é diferente de outros. E então, cada um tem a sua. No próximo bloco, atividade física para acalmar a mente. O que é ser? É possuir uma identidade. É pertencer. É existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias. E impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marcapasso cardíaco, a primeira terapia da Medtronic. Buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar. Pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente. E juntos, possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil, da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. O programa de hoje está variadíssimo. A gente está de volta com a doutora Renata Midori, que é endocrinologista. Como é que é o trabalho de um endocrinologista na identificação e no tratamento de um tipo de transtorno alimentar, doutora? Sim. Bom, o endócrino, obviamente, nunca vai trabalhar de forma isolada. Quando a gente tem um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, o paciente vai acompanhar com o endocrinologista, vai acompanhar com a nutricionista, vai acompanhar com o psicólogo, além do cirurgião. Então, é super importante a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar para tentar identificar qualquer transtorno alimentar. Então, na minha área, eu vou fazer toda uma consulta, uma anamnese, para tentar descobrir se o paciente tem algum distúrbio, se tem algum erro nessa alimentação. E aí, assim, a gente vai pensar num tratamento em conjunto sempre com a equipe. Depois da cirurgia, existe uma perspectiva de que o paciente bariátrico pode trocar de compulsão. Isso é fato? Isso é lenda? Isso não procede? Como é que a senhora vê essa questão? Na verdade, depois da cirurgia bariátrica, a gente vê algumas situações. Muitos pacientes, eles costumavam comer grandes quantidades de alimento. Então, a quantidade era um problema. Depois da cirurgia, ele passa a comer em quantidades menores. Então, ele não consegue comer aquele volume de alimentos que ele ingeria antes, mas ele começa a trocar por alimentos mais calóricos, mas que não em quantidade. Então, ele começa a ter uns hábitos mais beliscadores. Então, ele começa a comer pequenas quantidades em horários diferentes, mas aquela quantidade ele não consegue mais comer. Mas ele começa, às vezes, a beliscar. Então, acaba, às vezes, trocando a compulsão. Então, a gente observa, em alguns casos, essa troca de compulsão, como você falou. Gatilhos. Sim, sim. A gente tem muitos, às vezes, eventos durante a vida do paciente. Então, situações de ansiedade, de estresse. Então, a gente relaciona muito com o trabalho ou, de repente, um evento que aconteceu na vida familiar do paciente. Então, o paciente acaba tendo, às vezes, algum gatilho que desencadeia um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar. Então, isso acontece mesmo. Doutora, agora, é um fato científico, cientificamente comprovado, que o acompanhamento psicológico, o acompanhamento dessa, tão falada, equipe multidisciplinar, depois da cirurgia bariátrica, ela realmente acelera o processo de emagrecimento? Ela é fundamental para isso? Sim, sim. Sem dúvida. A gente tem inúmeros estudos que mostram que pacientes que fazem o acompanhamento de forma regular, com toda a equipe, tem uma perda de peso mais importante e tem uma manutenção do peso, também, a longo prazo. Então, aquele paciente que não acompanha, que perde o acompanhamento com a equipe, ele acaba tendo um insucesso. Às vezes, um reganho de peso, efeitos colaterais negativos da cirurgia. Então, o paciente deve acompanhar, sim, com a equipe, isso para o resto da vida. O movimento é um remédio importante nesse processo para combater qualquer tipo de transtorno alimentar. Atividade física também ajuda a tranquilizar os pensamentos. Passar do 138 para os 87 quilos não foi tarefa fácil. Mas Roberto entendeu que tinha um grande aliado antes mesmo da cirurgia bariátrica, o exercício físico. O Dr. Willian sempre orientou a gente a focar nessa questão do ganho de massa. Porque antes da cirurgia, a pessoa tem condições de ganhar, melhorar essa massa muscular, porque ele ainda come uma quantidade de nutrientes, de proteínas. Diferentemente do pós-operatório, que é aquela quantidade mínima. É muito difícil de ganhar massa muscular no pós-operatório. Então, tem que começar a preparar esse músculo antes da cirurgia. Treinar virou hábito. Ele faz musculação todos os dias. Depois da cirurgia, a gente tem que ter a questão da mudança de hábito. Eu comecei a buscar sempre metas a alcançar, metas que aparentemente são intangíveis, mas alcançáveis. Comecei com natações de água aberta, travessias de mar, um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros. Uma das maiores foi a travessia do canal de Ilhabela. Aí comecei corrida, cinco, dez, quinze, vinte e um. Tenho duas maratonas. Aí depois ciclismo, triatlon e a meta agora mais audaciosa é o Ironman. Meu Deus! Ele foi o melhor aluno! Exatamente! Então, você vê, ele sai de uma pessoa que tinha muita dificuldade, faz um procedimento, já muda a vida dele e se torna um não mais humano. Porque o Ironman não é mais humano. Então, ele ultrapassa todas as barreiras, que todos têm condições de fazer isso. Só precisa ter força de vontade e uma boa orientação. Você gosta do que você vê no espelho? Hoje sim. É completamente diferente. Doutor Valese continua conosco aqui. E vamos falar sobre essa relação tão importante, paciente e médico. O senhor percebe quando ele está receoso de contar a verdade, quando ele não quer falar o que realmente acontece na sua relação com a comida? É, nós percebemos isso. E é importante que esse paciente vá com alguém. Não para ser, entre aspas, o dedo duro, mas para ser uma pessoa que informe coisas que, às vezes, o paciente não quer fazê-lo ou, às vezes, não tem nem consciência, Fernando. Muitas vezes, o paciente, por incrível que pareça, não tem consciência que está fazendo alguma coisa. Porque aquele seu universo, já de tanto tempo, se tornou uma realidade tão grande que ele está imerso nele e ele não tem conhecimento de alguma coisa fora daqui. É interessante isso que o senhor está dizendo, porque nós estamos falando de um indivíduo que passou durante muitos anos procurando alívio na comida. Exato. Depois ele faz a cirurgia bariátrica. O motivo do alívio talvez continue. O motivo da procura do alívio. E aí, qual é o risco dele continuar fazendo isso, como o senhor disse, às vezes com alimentos sólidos, com bebida alcoólica? Eu estou falando depois da bariátrica, esse risco existe? Sim, esse risco existe. Felizmente, ele não é tão frequente. Mas, como eu disse, nós temos um sistema de recompensa no nosso corpo. Uma das recompensas nossas, no nosso cérebro, é a alimentação. E, de um modo geral, esse paciente, ele terá a sua alimentação diminuída no pós-operatório. Então, ele tem que procurar outra recompensa. Uma coisa que nós orientamos muito é o exercício físico. O exercício físico é uma forma de recompensa para o nosso cérebro importantíssima e, muitas vezes, é relegado a segundo plano. Sim. Mas esse benefício que ele procura na comida, esse alívio que ele procura, vem carregado de uma frustração imensa depois. Depois que ele busca a comida e depois vê que fez um mal, supostamente, para o organismo, enfim, estou falando de bebida também. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ele vai prejudicar totalmente os resultados da cirurgia. Houve um empenho para o operatório de toda uma equipe, um empenho pessoal, investimento pessoal, investimento financeiro. Ele tem que ter a consciência no pós-operatório de fazer a coisa certa, para se não é um auto-boicote. O cirurgião bariátrico, ele vira um pouco pai, conciliador, ele continua sendo procurado depois da cirurgia para essas questões, assim, importantes, sociais? Você sabe que uma das coisas importantes e gratificantes do tratamento do paciente portador de obesidade é justamente essa relação que se estabelece. É uma relação que vai ser quase que como um casamento. Eles nos perguntam sobre qualquer remédio que vão ter que ingerir, sobre algumas doenças que tenham, não diretamente relacionadas à nossa especialidade, mas você vira um conselheiro. O fato é que essa é uma jornada longa, onde seguem juntos o paciente, a família, o cirurgião bariátrico e toda uma equipe multidisciplinar. E lá na frente do caminho, chega certamente uma hora em que o paciente vai dizer, tá tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou Micaela Abreu, sou consultora de imagem e estilo e paciente bariátrico há três anos. E falar de bariátrica, para mim, é um misto de sensações, mas a palavra que vem no meu coração é gratidão. Por quê? Por tudo que a bariátrica fez para mim. Ela não transformou somente o meu físico, mas também a minha mente. Ela me transformou na questão de autoconhecimento, de autoconfiança até diante da minha profissão. E o meu relacionamento hoje, pós-bariátrico, com a minha alimentação, é super tranquilo. Isso porque eu escutei muito falar, ah, você não vai poder mais comer aquilo, você não pode mais comer isso. E assim, até fui orientada por psicólogos e nutricionistas que eu não estava morrendo para não poder comer mais aquilo. Ou teria que me privar de comer algo. Pelo contrário, eu fiz uma amizade com a comida. Então, nosso relacionamento se transformou numa amizade. Hoje eu não como desesperadamente. É igual uma outra coisa que eu aprendi com a bariátrica. Eu não sinto fome. Eu sinto vontade de comer. É diferente. Então, quando a gente vai se alimentar, você vê como aquilo ali, aquele relacionamento com a sua comida muda. Porque você não vai naquele desespero, naquela, ah, eu preciso comer, eu preciso de ansiedade. Pelo contrário, é tranquilo. Se alimentar faz bem. Aquilo ali não vai me fazer mal. Então, isso tudo mudou diante da cirurgia bariátrica para mim. E a melhor sensação que eu tenho hoje é de ver o que eu sempre quis ver diante do espelho. E está tudo bem. Bom, eu sempre me emociono vendo esses depoimentos, vendo como a vida pode ser vivida de um jeito mais leve, mais pleno. Eu acho que vocês ficam também emocionados com depoimentos assim, né, doutor? É, um depoimento como esse mostra que realmente nosso trabalho vale a pena. É um trabalho, é um time totalmente voltado para devolver a vida e a felicidade para uma pessoa. É isso que é importante. Então, está tudo bem. Muito obrigado, doutor. Bom retorno para Londrina. Volte sempre. Será um prazer. Estamos esperando sempre o senhor aqui. Será um prazer. Valeu, pessoal. E a gente fica por aqui. Eu te agradeço também, sua companhia conosco. E te peço para seguir a gente também nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Até a próxima semana. Saúde!